Sei que sou pequeno, mas tudo que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar, da terra e do sol E montanhas gosto de calar Minha planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra, vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra, vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Sei que sou pequeno, mas tudo que eu fizer Pode mudar o amanhã Eu gosto do mar, da terra e do sol E montanhas gosto de calar Minha planeta é o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra, vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com uma canção Vamos cuidar da terra, vamos viver melhor Vamos mudar o mundo com essa canção Vamos mudar o mundo com essa canção Ela é Minnie, a formiguinha Sempre contente, sempre tão bonita Ela é Minnie, a formiguinha Quem nos convida pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá De uma volta e senta no lugar Pela manhã ela vai comprar fruta fresca para cozinhar Ela prepara um lanche tão gostoso E faz um bolo que não dá pra acreditar Vamos dar um bolo que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixando a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá De uma volta e senta no lugar Ela convida todos os seus amigos Para o lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Mexendo a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Obra minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos no joelho Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos na cintura Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos no tornozelo A ciranda enlouqueceu e não deixa de pular Quando eu caí no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim E descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é o caracol Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Folhas verdes Folhas verdes e bem macias E compartilha com mim e sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção 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 Ela é Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacotendo os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga, Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacotendo os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é Tite, a borboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacotendo os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga, minha formiga E com a formiga, Momo Uma partida de ping-pong Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacotendo os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Oi Tite, oi Tite, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacotendo os pecinhos, pra cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Roda, roda, roda redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, 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 roda redonda Roda, roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma lua Você desenha a sua cara Roda, 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 roda redonda Roda, roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panela Roda, roda, roda redonda, roda redonda, roda redonda, redom Vamos fazer uma roda Vamos fazer redonda Vamos fazer redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, 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 roda redonda Roda, roda, redonda, redom Roda, roda, roda redonda Todos juntos em duas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Saúdamos com as tuas mãos Saúdamos com as tuas mãos Trocamos de duplas Todos juntos, sem duplas, começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as tuas mãos Fazemos folhinhos e vamos recomeçar Com minhas mãos eu toco tudo Com os meus pés caminho assim Com os meus olhos, olho e olho Tudo que está aqui Com meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha boca estou cantando O que eu aprendi Com minhas mãos eu te saúdo Com os meus pés posso pular Com os meus braços eu te abraço E te convido pra brincar Com os meus ouvidos ouço E cheiro pelo nariz Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Lá, 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 lá Lá, 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 lá Com minha voz estou cantando O que eu aprendi Com minha voz estou cantando O que eu aprendi O que eu aprendi O cara como faz barulho quando passa Ele gosta do rock'n'roll E no verão Torme numa folha Quando ele tem calor O cara como faz bem devagarinho Levanta sua casa sempre assim Fazendo desenhos com a barriga Deixando um caminho Que brilha o sol O cara como como O cara como como Se passeia pelo sol O cara como como O cara como como Se passeia pelo sol Pela manhã Aparece na janela Com muita grama E flores de cor Ao meio-dia Estica seu corpinho E logo continua o caracol O caracol Se passeia pelo sol Se passeia pelo sol O cara como como O cara como 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 Se passeia pelo sol O cara como como O cara como como Se passeia pelo sol A fumiga torto A fumiga torto A fumiga torto A fumiga torto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A fumiga torto A fumiga torto O banho em bolsinhas De gostar de descansar A fumiga torto É muito distraída Bem desajeitada Sempre está caindo A fumiga torto Quando vai passear Ela se perde Ela não sabe voltar A fumiga torto A fumiga torto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A fumiga torto A fumiga torto E o banho em bolsinhas Depois vai descansar A fumiga torto Anda de bicicleta Com sua irmãzinha Eles apostam corridas E com seu amigo O caracol Forma uma banda De rock'n'roll A fumiga torto A fumiga torto A fumiga torto E o banho em bolsinhas E anda no tobogã E anda no tobogã A fumiga torto Sobe pelas folhas E anda no tobogã A fumiga torto A fumiga torto E o banho em bolsinhas E o banho em bolsinhas Depois vai descansar A fumiga torto 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 E o banho em bolsinhas Depois vai descansar Um barquinho Um barquinho De cascadinões Enfeitado Com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar Botinhas douradas de mel O mosquito Sem medo Navegando o certo De ser pontimoneiro Vai subindo e descendo Pelas ondas E o barquinho Foi embora Navegar sem temor No mar É o melhor Não há razão Pra se assustar E se vem Uma grande Tempestade Vamos se remar e cantar Navegar sem temor No mar É o melhor E se o céu Está bem azul O barquinho Vai contente Pelos mares Distantes do sul Um barquinho De cascadinões Enfeitado Com velas de papel Foi embora no mar Pra longe levar Botinhas douradas de mel Um mosquito Sem medo Navegando o certo De ser pontimoneiro Vai subindo e descendo Pelas ondas E o barquinho Foi embora Navegar sem temor No mar É o melhor Uma razão Pra se assustar E se vem Uma grande Tempestade Vai nascer É mar e cantar Navegar sem temor No mar É o melhor E se o céu Está bem azul O barquinho Vai contente Pelos mares Distantes do sul O barquinho Vai contente Pelos mares Distantes do sul Para 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 papap Para para papap Lá 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 Para para papap Para para papap Lá 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 Avelinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Avelinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Para-para-pa-pa Para-para-pa-pa Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Avelhinha bebê Gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê Gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta de arrumar Ela gosta de mel E de cantar O que ela mais gosta de arrumar Avelhinha bebê Avelhinha bebê Gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Fila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Fila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Nananá pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá pequena aranha E ela vai dançar Cri-cri, cri-cri, cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri, cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz O grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz Cri-cri, cri-cri, cri-cri Lolo vai cantar Cri-cri, cri-cri, cri-cri Lolo vai dançar O grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar O grilo Lolo gosta de atuar, que batam palmas sem parar Cri, 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Se ele errou na canção, ele sente vergonha, não fica assim não Cri, 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear, e na lagoa ele foi nadar O grilo Lolo saiu a passear, e na lagoa ele foi nadar Cri, 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou, e com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou, e com o mosquito ele se encontrou Cri, 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 Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo estar Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não! A lelinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos Cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo estar Envergonhado ele disse que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim, ele vai nos mostrar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirrou Lá, lá, a mosca está com tosse Lá, lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ela não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar a luz para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Lá, lá, a mosca já sarou Lá, lá, a mosca já sarou Ganhou um cachecão que vai lhe dar muito calor Lá, lá, a mosca já sarou O caracol já sarou O caracol já sarou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar a luz para brincar O caracol já sarou Com A, 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 minha casa é de cristal Com E, 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 minha casa é de papel Com I, 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 minha casa é de mafio Com O, 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 ela é de papelão Com U, 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 minha casa é azul Com A, 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 cumprimento a minha mãe Com E, 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 cumprimento com o pé Com I, 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 cumprimenta meu nariz Com O, 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 cumprimenta minha voz Com U, 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 cumprimenta meu amor Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um olhinho Faço cinco e dou um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um sorriso Pisco um olhinho, faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Quem é, quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso e dou um sorriso Pisco um olhinho, faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso Pisco um olhinho, pisco um olhinho Pisco um olhinho, faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Faço um carinho, mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Oi, amigo, brinca comigo Te dou um sorriso, pisco um olhinho Faço cinco Te faço rir e dou um beijinho Faço um carinho, quero um abraço Mais um beijinho Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Quem é, quem é que vem me ver Bichinho, bichinho Que caminha, inha, inha Com as patinhas, inhas, inhas Tão fininha, assim Vai subindo, indo, indo, indo Tão devagarzinho, assim Até a última pétala do jasmin Coça, coça, coça a sua cabeça Essa, essa o seu joelhinho Inho, inho e a barriga Sim! Ele se estica, se sacote, corte, corte Espirra está coçando o seu nariz Atis! Bichinho, inho, inho, inho Ele é tão pequenininho Inho, inho, inho Até que ele parece um beijãozinho Olhando lá de cima para baixo Ele vai descer de novo Com cuidado, outra vez Outra vez! Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Ele vai descendo pelo galho Galho, galho Com paciência, ciência, ciência Até o fim, fim, fim Esse bichinho, inho É tão pequenininho Com suas patinhas de fiozinho Sim! Na outra noite Adivinha o que aconteceu Eu estava triste Não podia adormecer E ouvi uma música Que vinha do jardim Abri a janela E adivinha o que descobri No meio da grama Em alvoroço e feliz Todos os bichinhos Estavam juntos para ouvir O grilo João Que repetia sem parar Que a toda hora E apesar de tudo Temos que cantar Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos Todos os bichinhos Estavam juntos Estavam juntos para ouvir O grilo João O grilo João Que repetia sem parar Que a toda hora E apesar de tudo Temos que cantar Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Ai grilo João Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Se vão Ai grilo João Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Se vão Ai grilo João Ai grilo João Ai grilo João Ai grilo João Com seu canto Todas as pernas se vão Se vão Se vão Os brazinhos pra cima Levanto os meus ombros Marcando o compasso Pra fora a barriguinha E pulo para trás Abro os meus braços Para voar Os brazinhos pra cima Os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos Logo a sentar As minhas perninhas Vou exercitar Faço bicicleta Muito pedalar E quando eu termino Volto a me levantar Os brazinhos pra cima Os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora As pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um peão Vou girando sem parar E com muito cuidado Quando eu vou frear Mexendo a cintura Girar e girar E quando a gente cansa Começamos a cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Os brazinhos pra cima Os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora Os brazinhos se agitam Eu nunca paro de dançar As minhas mãozinhas batem, batem palmas Vamos amarrar e levá-las para trás Logo vou soltá-las, os meus pés vou tocar Também meu tomo gelo e pra trás vou caminhar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rarinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as carnes se agitam Eu nunca paro de dançar Os bracinhos pra cima, os bracinhos pra baixo O rarinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as carnes se agitam Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Eu nunca paro de dançar Uma lagarta amarela Embaixo de um fungo morava Bem aí no meio do galho Tinha escondida sua cama Comia pedaços de folhas Pegava o sol numa boa Gostava de sair e olhar Aos bichinhos que podiam voar Por que não serei como eles? Perguntava olhando o céu Por que eu terei que me arrastar Tudo que eu quero voar Hoje aconteceu o fato Ela tava com o corpo inchado Não tinha vontade de sair Ela só queria dormir Vestiu uma camisola de seta Ficou num caçulo só ela O inferno inteiro dormiu E com asas ela acordou Agora já posso voar Como um torto voar Porfoleta eu sou Com minhas asas Eu vou Vamos amigos Balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé 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 Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Ombro, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Eu tenho uma vizinha Seu nome é Joaquina É uma fomiga bem trabalhadora Que sempre está ocupada, levando a toda hora Comida na sua casa, é uma boa senhora Tem folhas e calinhos, pedrinhas e bichinhos Que ela nunca para de levar E quando eu vejo ela, me fala apressada Desculpa, mas hoje não posso conversar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Cirila é meu vizinho, um grilo divertido Que canta muito lindo quando eu passo E eu tão ocupada Trabalho e trabalho Andando e caminhando Mas eu não paro Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma formiga Que só pensa o dia inteiro em trabalhar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 vou Você tem razão Sim, 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 sim Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Com as flores vai até o céu azul Com suas duas asas de fadinha de tulim Voa, boa, borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar A borboleta voa e voa no ar por cima do jazmim A borboleta voa e voa e descansa pra dormir A borboleta de muitas cores vai até o céu azul Com suas duas asas de fadinha de tulim Voa, boa, borboleta, eu também quero voar Neste mundo de muitas cores para sonhar Neste mundo de muitas cores para sonhar Oi! Oi! Se você tem vontade de bater palmas Se você tem vontade de bater palmas Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade e bata as palmas Se você tem vontade de espirrar Alati! Se você tem vontade de espirrar Alati! Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de espirrar Alati! Se você tem vontade de te assustar Bum! Se você tem vontade de te assustar Bum! Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te assustar Bum! Se nós temos vontade de brincar e cantar Essa música vai continuar Se você tem vontade de te assustar Se você tem vontade de te assustar Se você tem vontade de te assustar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te assustar Se você tem vontade de rir Se você tem vontade de rir Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de rir Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem vontade de te cumprimentar Se você tem a razão e não há oposição Não fique com vontade de te cumprimentar Se nós temos vontade de te descansar Essa música vai terminar Se nós temos vontade de te descansar Essa música vai terminar Tipo! 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 Tipo!